A primeira vez que eu ouvi uma música evangélica chamada Eu Também, que, na verdade, é uma música de um grupo evangélico australiano, mas que foi traduzida para o português. E essa música, quando eu ouvi, me transformou por dentro e eu só queria ouvir mais dessas músicas. Assim, comecei a buscar mais músicas deles, descobri que não era um grupo brasileiro, que tinha umas músicas em inglês também. E aí, a minha primeira paixão com música religiosa, na verdade, foi pelas músicas evangélicas. Sim. Pelas letras, que são lindíssimas, mas pela execução musical também. Que era uma coisa assim, que eu falei, caramba, como é que pode? Uma banda gigante dessa, assim, todo mundo... E aí, eu fui entendendo que... Tentei ir a uma igreja evangélica, não... Não deu. Não deu. Não se identificou. E aí, eu comecei... Mas como é que eu gosto tanto dessa música? E eu não... Mas não me identifico com o lugar. Aí, tentei voltar na igreja católica. Também não era... Realmente, assim, era algo que tava me chamando e eu não tava entendendo como. Como que isso acontecia, né? Como que eu ia, como é que acontecia. E aí, um dia, os meus amigos me chamaram, nesse meio tempo de eu ouvir nessas músicas, os meus amigos me chamaram pra ir tocar numa ação beneficente que tava tendo num centro, lá em Sobradinho. Mas nesse tempo, seu primo não tinha falecido de câncer? Ah, assim... Não, então... Porque essa parte é muito importante, né? Vários desafios aconteceram, né? Neste meio tempo, vários desafios aconteceram. Um deles foi um primo meu que eu admirava muito. Eu acho que é o primeiro questionamento, né? Aonde que veio o primeiro? Você sempre falou disso, é. É, o espiritismo... Como é que leva pro espiritismo, né? Isso, assim, né? Porque o espiritismo, eu sinto que é um lugar de questionadores profundos, né? E aí, o meu primeiro questionamento, mor, foi... Eu preciso entender como que uma pessoa boa, 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 todos os dias bom, dentro de uma profissão que só salva a vida... Ele era bombeiro. Ele era bombeiro. Enfermeira do Samui, bombeiro. Como que essa pessoa morre de uma morte doída, assim, e tão rápida, e tão novo. Que foi um câncer rápido que ele pegou. E tão novo, e tão... E assim, e aí, tá. E aí, uma pessoa muito boa também, uma referência de beneficência pra mim, que era a mãe dele, que é a mãe dele, ainda é viva, conseguiu vencer um câncer. E ele, não. E eles eram muito parecidos, assim, no caráter, na forma de agir com as pessoas. Como que isso acontece? Como que isso é possível? Eu preciso encontrar o porquê. Foi o meu primeiro questionamento, muito forte. E também, esse evento fez com que eu procurasse terapia. Pela primeira vez. Né? Porque eu falei assim, às vezes eu me entendendo... Vai ajudar. Vai ajudar. E realmente. Ah, te ajuda. E realmente. Claro, terapia é importantíssima. Então, assim, esse processo foi o meu primeiro questionamento mais profundo mesmo, assim, não tem que ter. Foi a primeira vez que eu falei assim, tem que ter um porquê, não é possível. Né? As coisas, muita coisa ruim acontece, não é possível, tem que ter um porquê. E isso me fez, me levou ao primeiro questionamento. Enfim, fui tocar nesse evento beneficente, no centro. E eu me apaixonei pelo lugar. Eu nunca tinha ido no centro espírita. E eu fui no Monte Alverne, que fica lá no Colorado, né? Que é aqui em Brasília. No Grande Colorado, é em Brasília também. Porque tem outros Monte Alvernes, né? Pelo Brasil também. Depois eu descobri. Depois eu descobri. Mas tem o Monte Alvernes de Brasília, fica no Grande Colorado. Que era do... Como é o nome dele, gente? Ariston. Do Ariston Teles, que é um médium bem reconhecido aqui no Brasil. Hoje em dia, né? A esposa dele desenvolve os trabalhos, continua dando andamento aos trabalhos da casa. Que é a Isa, querida. Um abraço pra Isa. E eu me apaixonei por aquele lugar. É um lugar muito cheio de natureza. E eu falei, como? Como que é possível um lugar religioso ser assim? Porque eu sempre fui muito acostumada com as igrejas, né? Aquela coisa, querendo ou não, um concreto muito grande. E lá não era. Não era o concreto que era grande. Era o espaço, era a natureza que... Que era algo que você buscava mais. Era. Que era algo que, querendo ou não, durante toda a minha vida, né? Porque não tem como, gente. Por mais que você fuja... De alguma forma, você trabalha a sua espiritualidade. Você desenvolve a sua espiritualidade. Você se conecta com ela. E comigo era a música e a natureza. Meus pais sempre me levaram muito pro meio do mato. Então, quando eu vi um lugar... Dizendo religioso, mas que ficava no meio de uma mata... Isso me fez muito bem. Isso me fez bem demais. E aí eu não quis sair mais de lá. Não queria mais ir embora. E aí foi assim que eu passei a ir. Por conta do lugar. Eu queria... Eu morava perto. E eu queria entrar lá. Eu me sentia muito bem lá. Não sabia explicar o porquê. Mas eu ia pra lá e eu só ficava sentadinha. Lá, perto da natureza. E através disso eu fui conhecendo, claro, as outras pessoas. Eles foram me convidando. Foi estudando a doutrina espírita. Não, então... Ah, não. Porque eu ainda tinha medo. Ah, entendi. Você não queria. Eu não queria. Eu só queria ficar indo lá. Eu tocava, né? Então, música, de certa forma, é sempre muito bem-vinda. As músicas que eu tocava não eram espíritas. Porque eu não conhecia o meio espírita. Mas eu sempre tive essa... Essa noção também, né? De cantar músicas que falassem sobre o bem, sobre o respeito, sobre, sabe? Você ser uma pessoa melhor a cada dia. E aí as pessoas gostavam de ouvir lá. Não exigiam que fosse só música espírita. Foi assim que eu comecei a frequentar um centro espírita, né? Foi dessa forma. E eu fui muito bem acolhida lá. Muito bem acolhida, desde o princípio. E o único trabalho que eu queria realizar era ou tocando... Na mocidade que tinha e tudo mais. E aí eu acabava, óbvio, participando do estudo. Ou indo dar sopa. Porque eu amava o momento dar sopa. Não sei se era minha taurinista também, podia ser. Mas assim, eu amava aquela coisa de juntar um grupo e cortar legume. E fazer e ficar lá cantando pra sopa. Foi assim. Foi assim que eu entrei no centro.